Simpatia, a chave da felicidade. Essa simpatia é fácil de fazer, super fácil e poderosa. Você vai arrumar uma folha de papel solofane da cor que você goste. Vai colocar como fundo, depois você vai arrumar uma chave. Eu consegui essa aqui, muito bonita, brilhante, com coração, em lojas de bijuteria. Mas se você não conseguir, não tem problema não. Você pode pegar qualquer chave, tá bem? Só que você vai ter que usar essa chave por dentro aí da sua roupa. Como colar, ou no bolso, ou na carteira, onde você mexa bastante, tá bom? Aí você vai colocar nesses três papéis de bola de papel de alumínio, o seguinte. Você quer uma bola de papel alumínio? Você pega o papel alumínio, amassa, abre ele, escreve assim. A chave da felicidade é acreditar em Deus e em mim. Isso. E coloca dentro dessa bola aí, tá? Depois, você vai escrever outra frase. A chave da felicidade é eu sonhar e realizar. Pensar e agir. Tá bem? Coloca dentro da bola, deixa o papel alumínio. E o terceiro é assim. A chave da felicidade é agradecer por tudo e por todos, abençoar e liberar. A chave da felicidade é agradecer, abençoar e liberar. Isso. Esses três papéis você vai deixar dentro dessa bola. E a chave você vai usar no pescoço durante uma semana, tá? Ou no bolso. Pode ser qualquer chave, certo? E essas três fases que eu falei pra você, além de estar neste papel alumínio que você vai colocar no seu oratório, no local sagrado, você também vai escrevê-la onde você vê muito. Ou na porta da geladeira, ou perto da sua cama, onde você toda hora passa e vê. Tá bem? Olha, poderosíssima essa simpatia. A chave da felicidade, viu gente? Faça, tá? Faça. É importante. Que Deus te abençoe e proteja e ampare. E olha, precisando de mim, ore comigo, a oração mais poderosa do mundo que está no meu canal. Muito obrigada. Gratidão eterna por você curtir, compartilhar e se inscrever.